E aí, minhas parças? Como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos sortear entre sim ou não. Então assim, a gente vai começar. Primeiramente, primer, sim ou não? Se sair aqui sim, eu posso passar. Se sair não, eu não posso, entendeu? Eu recortei vários papeizinhos aqui, ó. Tem vários, eu não sei a quantidade. Mas tem a mesma quantidade de sim pra mesma quantidade de não. E aí eu vou sorteando e conforme for saindo, a gente vai fazendo. Já fiz esse vídeo no TikTok, postei no short, mas é aquela coisa que vocês já sabem. Eu sempre faço esse tipo de vídeo, tanto lá quanto aqui, porque eu sei que vai dar diferentes, entendeu? Então pode ser que dê totalmente diferente do que deu no vídeo que eu fiz lá. Porque no vídeo que eu fiz lá, gente, eu não passei quase nada. Então eu espero que nesse aqui eu consiga passar alguma coisa no meu rosto. Mas é isso, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e o comentário. Gente, o comentário de vocês ajuda muito. Comenta aqui embaixo, dou o horário todo dia, tá? Que eu tô curtindo todos os comentários. E também, gente, vai me seguir lá no meu Instagram. Gente, olha, muito obrigada a todo mundo que tá indo lá. Gente, juro pra vocês, quem tá indo lá, tá aqui dentro do meu coração. Quem tá indo me seguindo no meu Instagram, quem interage, quem curte, quem reage, eu tô amando. Porque assim, me ajuda muito no meu trabalho, sabe? E eu tô amando vocês indo lá. Então é isso, chega de rolação que eu tô animada. Ah, compensação, esse vídeo eu tô animada. Porque no outro eu gravei de manhã cedo. Gente, foi a primeira vez que eu gravei vídeo de manhã cedo. É péssimo, porque a gente não fica com esse ânimo. Porque eu sou muito animada. Mas de manhã, 9 horas da manhã, eu não sou animada, não. Como vocês já sabem, vou começar pelo primer. Porque meu hidratante acabou e eu não comprei. Hidratante, hidratante. Meu Deus do céu. Enfim, posso passar primer? Sim! Nossa, pra me sentindo naquele negócio, era da Xuxa ou de algum programa. Que você, sei lá, era um foguete. Que você entrava e aí eles perguntavam. Você quer trocar um notebook por uma televisão? Aí você falava sim ou não. Só que você não sabe. Você tá lá sem ouvir nada. Eu acho que não é do tempo de vocês, porque eu sei que tem muita gente mais nova que me assiste. Mas, gente, era muito legal esse programa. Já teve, se eu não me engano, um ratinho também, recentemente. Aí, tipo, eu entrava na cabine, sem ouvir nada. E aí eles perguntavam. Você quer trocar esse notebook por uma folha de papel? E a pessoa tinha que responder. E aí, no final, ia ver o que ela ia ganhar. Então, assim, era literalmente sorte. Mas, enfim, vamos lá. Posso passar uma base que tem ativos que cuidam da sua pele? Eu tinha parado de fazer, né? Mas aí o povo comentou. Ai, ela parou de fazer o meme. E ela tem que continuar fazendo o meme. Então, vamos lá, né? Com a base aí. Que tem ativos que cuidam da sua pele. Sim! Gente, o que eu não pude fazer lá no TikTok, eu tô podendo fazer aqui. Graças a Deus. Vou usar a base. Essa aqui, gente. Essa base aqui da Fale Beauty. Eu tô amando usar ela. Porque ela parece ser uma base tão leve, assim, tranquila. Só que parece que eu comprei ontem outra e parece que já acabou. Porque não quer sair nada. Mas eu gostei dessa base. Ela foi, se eu não me engano... Gente, foi R$28,00, eu acho. Foi R$28,00 essa base. Ela não é tão barata, mas ela também não é carérrima, né? E eu acho que eu exagerei na quantidade. Porque se não poder vim pó, eu tô lascada. Nossa, que ignorância é essa, Gabriela? Ah, e inclusive, né? Muita gente tá me perguntando também como que é meu nome. Meu nome é Gabriela, gente. Muita gente tá perguntando como é meu nome. Só fica me chamando de Dourada, né? Meu nome é Gabriela. E o Dourada é por quê? Porque meu nome é Gabriela Dourado. Então, em certo momento da minha vida, eu comecei a me chamar de Dourada. E aí eu comecei a colocar no meu Instagram. Comecei a colocar nas minhas redes sociais. E aí pegou. Todo mundo começou a me chamar de Dourada também. Mas o meu nome é Gabriela, com Y e 2L. Gabriela Stephanie ainda, pra piorar. Eu acho bonito Stephanie. Mas Gabriela Stephanie, eu acho que é um pouquinho demais. Ainda com Y, 2L, Y no Stephanie, começa com S. Então é tudo uma, sabe assim, uma coisa de doido? Eu posso passar corretivo? Não. Tava bom demais pra ser verdade, né? Sem corretivo aqui não dá. Porque essa base, ela é escura pra mim. Ela não é escura, escura. Ela é um pouquinho, um pouquinho. Nossa, esse pouquinho foi lá no ouvido. Um pouquinho. Um pouquinho mais escura. Mas não é tipo assim, nossa, muito escura. Ela é um tiquinho mais escura, tá vendo? Não sei se você consegue perceber, mas assim, eu sou mais branca que a minha cara, tá vendo? E o corretivo, ele vem aqui e ele... Eita! Ele... Qual que é a palavra? Esclarece? Clareia. Ele clareia. Claria? Clareia? Clareia? Deixa mais branco aqui e faz tudo barabalada, bagadará e... Nossa, não sei nem o que eu tô falando. Gente, eu tô parecendo que eu tô bêbada. Eu não estou. Eu não bebo. Pará. Nossa, mas eu tô parecendo uma doida. É porque eu tomei muito café. Gente, nossa, eu não posso tomar muito café porque eu fico... Eu fico... Doida! Deus, eu não tô saindo as palavras. Aí tá saindo palavra demais. Meu Deus do céu, eu se controlo, mulher. Enfim, segura. Eu posso... Eita, olha, os trens voando tudo. Meu Deus, Gabriela. Eu se controlo, mulher. Posso passar contorno? Não. Eu não posso. Eu falei. Eu falei. Eu não deveria ter passado tanto de base. Porque agora não vai ter nada por cima da base. Então, pelo amor de Deus, coopera comigo. Porque se não tiver nada por cima da base, eu tô lascada. Você é só uma cara toda dessa cor, assim, pálida, sofrida. Enfim, eu posso passar blush, em nome de Deus? Sim! Nossa, o que que aconteceu aqui na minha boca? O que que aconteceu aqui? Tudo bom? Gente, será que minha boca tá tão ressecada assim? Meu Deus do céu. Vou usar um blushzinho. Vou usar esse aqui, ó. Esse blushzinho é lindo. E... Nossa, por que eu tô falando assim, com sotaque paulista e ainda it girl? Nossa, mano. Nossa, como eu sou paulista. Eu sou paulista e eu sou it girl. Gente, o que tá acontecendo comigo hoje? Eu não tô conseguindo me controlar. Eu tô louca, caraca. Eu tô louca, eu tô doida. Eu tô exagerando em tudo. Tô toda exagerada hoje. Não tem como me conter. Mas, enfim, iluminador, eu posso? Sim! Ah, gente. Ele tá sendo bonzinho comigo. Ele não tá sendo mal. Mas, assim, eu... Meu Deus! Eu ia falar que eu exagerei no blush, mas aí eu acabei exagerando no iluminador. Tô usando essa corzinha aqui mais branquinha. Pra dar uma diferenciada, né? Eu só uso dourado. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu fui lá na casa da minha avó e minha avó faz um café. Dizem, gente, tão bom, tão bom, tão bom. E aí eu tomei umas três, quatro xícaras. E agora eu tô assim, nesse pique, nesse pique, né? Deixa o like. Não deixou o like ainda? Deixa o like. Ai, mas eu assisto na televisão. Ah, tudo bem. Então eu não preciso deixar o like. Mas quem estiver assistindo em algum jeito que dá pra deixar o like, deixa o like, por favor. Deixa o like, se inscreve, comenta e afins. Se bem que eu sei que a maioria... Nossa, olha que iluminador. Se bem que eu sei que a maioria é da televisão. Então, oi, eu tô na sua televisão ou não estou? E detalhe, se eu estiver na sua televisão, grava aqui e posta no seu Instagram e marca. Esse aqui é o meu arroba. Você vai gravar aqui, ó, eu aqui, na sua televisão e vai postar no seu Stories. E aí eu vou ver e vou te responder. Eu não selei a pele ainda. Eu posso passar pó? Sim, eu posso passar pó. Pelo menos isso, né? Aquelas, né? Pelo menos isso, sendo que eu usei quase tudo. Só não usei contorno e corretivo. Vou usar essa paleta aqui, ó, esse branquinho. Por que que eu vou usar? E não o pó solto nem nada do tipo. Porque, gente, eu pensei o seguinte. Eu posso sim usar essa paleta. Porque eu tinha chegado à conclusão de que essa paleta não tinha sido útil pra mim. Porque aqui eu não ia usar. Ou aqui eu ia usar e aqui não. Só que eu posso usar essa parte aqui de cima. Eu posso usar aqui, ó. Aqui nessa maquiagem, pra selar. Um pó com pó compacto, sabe? Eu não vou desperdiçar esse produto. Então, pra não desperdiçar mesmo, eu vou usar ele aqui nesse vídeo, ó. Essa cor mais branquinha mesmo. Só pra selar, ó. Já selou e tá tudo certo. Vamos pra sobrancelha? Será que eu posso dar uma penteadinha na minha sobrancelha? Não. Ô, gente, mas tá cheia de base. Eu precisava dar uma penteadinha nela só pra dar um up. Eu posso usar sombra? Sim! Eu acho que eu tô na vibe de usar uma sombra brilhosa. Eu vou usar essa dessa paleta aqui. Essa paleta é perfeita, gente. Se eu conseguir achar fornecedor dessa paleta, eu quero vender na minha loja. Porque essa paleta é simplesmente perfeita. Ó, vou usar esse tãozinho aqui. Gente, ele é muito lindo. É muito brilhante. Eu amo sombra brilhante. E eu posso passar máscara de cílios? Não! Eu não posso! Mas eu posso passar rímel? Também não! Eu não posso mesmo! Então, ó, por último, né, gente? Eu posso passar um lip tint? Não! Vamos lá! Calma lá que a gente tem outras tentativas. Eu posso passar um batom? Um batom? Se eu não posso passar lip tint e nem batom, o que que eu posso passar? Passar lápis de boca? Não! Eu não posso! O que mais que tem de boca, gente, que eu não sei? Eu tenho um cacau aqui! É a minha última alternativa pra poder passar na boca. Eu posso passar um cacau... Ou eu não posso olhar, né? Eu posso passar um cacau? É sem lógica, é sem brincadeira, gente! Eu juro que eu coloquei a mesma quantidade, mas assim, é a vida, né? Às vezes saem umas coisas boas, às vezes saem umas coisas ruins. E se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo de novo, né? Porque é aquela coisa que eu sempre falo. Esses vídeos de sorteio, pode acontecer qualquer coisa. Eu posso fazer 10, 15 vezes e sempre vai mudar. Sempre vai ser alguma coisa diferente, porque é sorteio, né? Então, se vocês quiserem, eu posso trazer de novo. Posso trazer aqueles sorteandos de 0 a 100 e tudo mais. E é isso, gente! Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. E também me segue lá no meu Instagram. Posta um stories aqui, me assistindo, que eu vou estar respondendo todo mundo por lá, tá? Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.